Boa noite, gente. Eu tô indo pra exposição de arte, em comemoração do aniversário do Didi Ramone. Tô sentada aqui na rua esperando o meu marido me encontrar. E, como sempre, só tem um monte de gente doida. Aquele frolic room ali do outro lado da rua é um lugar onde o caos, que eu costumava ir bastante. E o fantasma da ópera, puta que pariu, eu não consigo esperar mais pra ver. Tô louca pra ver. Eu tava passando na rua e tinha um cara doido sentado no banco, rindo, 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 muito desesperadamente, falando Eu tô filmando um beck, olha, assiste, assiste. Eu vou mostrar minha roupa, mas eu não tô conseguindo filmar direito. O marido está chegando. E essa é só toda... é toda coisa do filme, sabe? Eu tô com a vozinha, como conta de Hollywood. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.